Bom dia, cá estamos mais uma vez para o estudo da Palavra do Senhor, mas tivemos aqui alguma dificuldade e então nós não podemos entrar no horário previsto, nós vamos ter que verificar aqui o nosso sistema que foi meu esta manhã. Mas graças a Deus porque estamos aqui, hoje que é dia da mãe, um dia especial e que nos temos comprometido a falar sobre Maria, a mãe que apontava para o filho. Nós iremos então agora proceder a esse estudo da Palavra do Senhor conforme a boa mão do nosso Deus. Amém? Eu peço mais ou menos desculpa pelo nosso atraso, temos um problema técnico que vamos tentar resolver ao longo do dia para que não aconteça logo na nossa mensagem, logo à tarde. Ainda continuamos aqui com alguma dificuldade, mas fazendo aqui o nosso melhor assim, nos permitindo o Senhor. Amém? Oremos ao Senhor. Pai eterno, bendito Deus, nós louvamos o teu nome, Senhor e bendizemos, a ti damos honra e glória. Nós te pedimos, Pai, nesta manhã que a tua presença seja nas nossas vidas e nós possamos assim cultuar a ti, aprender de ti e servir-te, Senhor. Obrigado, Pai, porque a tua bondade e a tua misericórdia são enormes para connosco. Obrigado, Senhor, porque nos tens permitido te servir. Guia-nos, ó Deus, nesta manhã, nos estuda a tua palavra, fala as nossas vidas, te pedimos, tenha misericórdia de nós e ajuda-nos. A ti, Senhor, daremos glória e louvor hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós iremos então falar esta manhã de Maria, a mãe que apontava para o filho. A palavra do Senhor que nós vamos ler está em João 2, eu gostaria que você visse a sua Bíblia, se possível, em João 2, versículos 1 a 11, e nós iremos assim proceder à leitura da palavra do Senhor nosso Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Canada, Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não têm vinho. Disse-lhe, Jesus, mulher, que tenho eu contigo, ainda não és chegada à minha hora. Sua mãe disse aos serventes, fazei tudo quanto eu vos disser. E estavam ali postas seis talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam dois ou três almudas. Disse-lhe, Jesus, enchei de água estas talhas, e encheram-nas até cima. E disse-lhes, tirei agora e levai ao mestre Sala, e levaram. E logo que o mestre Sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre Sala ao esposo. E disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já têm bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais, encanado a Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos quereram nele. Até aqui a palavra do Senhor. Oremos mais uma vez, Pai, te pedimos, Senhor, que fales às nossas vidas, e nos direcione-nos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Nós encontramos neste texto Maria apontando para Jesus, e Maria disse aos serventes daquela festa, fazeis tudo o que Ele vos disser. O que eu gostaria que nós víssemos nesta manhã, é o papel de Maria, e o que é que Maria, durante todo, até chegar a este momento, naquilo que foi ela, o seu papel de mãe, na vida de Jesus, desde a sua gravidez, desde o anúncio do nascimento do seu filho, desde que ela ficou a saber que ela iria ser mãe, até a este momento, o que é que aconteceu na vida dela, para que, neste momento da vida dela, alguma coisa levasse ela a dizer a estes serventes, fazeis tudo o que Ele vos disser. Em primeiro lugar, o que eu gostaria, e nós vamos passear em alguns textos bíblicos, se pode acompanhar aí na sua Bíblia, eu irei ler os textos, nós vamos ao anúncio do nascimento, ao anúncio do, quando o Anjo anunciou a Maria, o nascimento de Jesus. E este texto está em Lucas, 1, 28 a 33. Também todos os textos, aliás, que nós iremos ler, e nós iremos analisar, será precisamente no Evangelho de Lucas. E nós iremos encontrar os registros, e os relatos, daquilo que nós podemos chamar, em face de adolescência, juventude de Jesus, até aquilo que marcou o início do seu ministério, e este milagre, lá na Esboa do Escaná, quando então Maria diz aos serventes, fazeis tudo o que Ele nos disser. Em primeiro lugar, no anúncio do nascimento de Jesus, quando Maria recebeu aquela visita daquele anjo, foi o registro a este. E entrando o anjo onde ela estava, disse, Salve, agraciado, o Senhor é contigo, o bendito és tu entre as mulheres. E vendo-se ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e por-lheás o nome de Jesus. Este será grande, e serás chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então a primeira coisa que nós encontramos aqui, no anúncio do nascimento de Jesus, quando o anjo veio visitar Maria, é que ela, a ter sido escolhida para ser a mãe do Salvador, mas aquele que iria nascer do seu ventre, se que teria o nome de Jesus, ele seria grande, ele seria chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe daria o trono de Davi seu pai, e ele seria rei eterno, na casa de Jacó, pois diz-lhe que o seu reino não terá fim. Então a primeira coisa que Maria soube, que Maria recebeu, da parte do anjo, neste momento inicial, onde ela descobre que ela iria conceber e dar à luz um filho, ainda que nós sabemos a dificuldade, que ela disse, eu não conheço o verão, etc. Sabemos que foi o ato milagroso, o Espírito Santo operou, Deus enviou e operou-o em Maria, para que ela pudesse, mesmo sendo virgem, achar-se grávida, e ir dar à luz o seu filho, o filho Jesus, o filho de Deus, nós vimos que em primeiro lugar, aquilo que foi anunciado a ela, era que aquilo de tão maravilhoso, e tão especial, iria acontecer na vida dela. Então a primeira coisa que marcou a Maria como mãe, foi este anúncio do anjo. Em segundo lugar, e durante a sua gravidez, nós encontramos em Lucas 1, ainda no capítulo 1, versículos 40 a 44, encontramos o seguinte, entrou em casa de Zacarias, e saudou a Isabel. Maria tinha ido visitar Isabel, Isabel que estava tão bem grávida, também iria dar à luz, numa situação diferente, em que João Batista, era o bebê, aquele que iria abrir o caminho do Senhor, e Isabel era estéril, e já estava numa idade avançada, e diz que Maria foi visitar Isabel, e diz que quando entrou na casa de Zacarias, o pai de João Batista, o marido de Isabel, saudou Isabel, e aconteceu que ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo, e exclamou com grande voz, e disse, bendita és tu entre as mulheres, e bendita o fruto do teu ventre, e de onde me provém isto a mim, que venha visitar a mamãe do meu Salvador, pois eis que eu chegar aos meus ouvidos, a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre, então durante a gravidez, em nada, no anúncio do anjo, e agora durante a gravidez, quando Maria vai visitar Isabel, ela ouve da boca de Isabel, Isabel é cheia do Espírito Santo, e ela ouve da boca de Isabel, o texto diz literalmente que Isabel foi cheia do Espírito Santo, ela, Maria ouve de Isabel, dizer que aquela que estava, que ela era a mãe do Salvador, do Senhor de Isabel, e que a criança que estava nela, em Maria, que estava sendo gerada, era o Senhor, e Isabel sentia-se honrada por isso, e Maria mais uma vez ouve a falar, de quem era aquele bebê, da primeira vez ela ouve por um anjo, e a segunda vez, ouve por alguém que estava, cheia do Espírito Santo, e que falou para a vida dela, quem era aquele menino, quem era aquele bebê, no nascimento de Jesus, quando Jesus nasceu, Lucas registra, Lucas registra, a visita dos pastores, e diz assim, e foram Lucas 2, 16 a 19, e diz assim, Quando o menino nasceu, quando Jesus nasceu, diz a palavra do Senhor, que Maria ouviu as palavras, que lhe foram ditas, pelos pastores, que chegaram e disseram, que tinham encontrado, que tinham recebido, uma visão celestial, os anjos cantavam, etc, lá nas campinas, eles foram procurar, ver o menino, que havia nascido, e diz a palavra, que Maria ouviu todas estas coisas, ela escutou todas estas coisas, e as guardou, no seu coração, havia mais um testemunho, na vida de Maria, de tudo aquilo que estava, a acontecer com aquele menino, qual a importância, que o bebê tinha, Jesus Cristo, o Senhor de toda a terra, durante a infância, e a adolescência de Jesus, aconteceu também, alguns episódios interessantes, mas um deles, que é registado, e com certeza, aconteceram muitos, que não foram registados, como seria, em fácil, como seria Jesus, como seria ter um filho, que não pecava, que nunca fez, nada de errado, o sonho de qualquer mãe, no dia das mães, um filho que nunca errou, talvez não seja, tão fácil assim, porque Maria errava, Maria era, era humana, e Jesus já era divino, então a situação deve ser bem complicada, e bem interessante, inclusive, não me devia ter sido, nada fácil, mas diz um episódio, em Lucas 2, 46 a 52, diz o seguinte, aconteceu que passaram, três dias, quando eles tinham, Jesus além, e voltaram, Jesus ficou no templo, conhecemos a história, diz que passaram, três dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os, interrogando-os, e todos que o ouviam, admiravam a sua inteligência, e quando o viram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe, filho, por que fizeste assim para conosco, és que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos, e ele lhes disse, por que é que me procuráveis, não sabeis que me convém, tratar dos negócios do meu pai, e eles não compreenderam, as palavras que lhes dizia, e desceu com eles, e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito, e a sua mãe guardava, no seu coração, todas estas coisas, e crescia Jesus, em sabedoria, e em estatura, e em graça, para com Deus, e os homens, duas coisas nós encontramos aqui, muito interessantes, o episódio então, que Jesus fica no templo, os pais voltam, passado três dias o encontram, e ele está no meio dos doutores, e está ouvindo os interrogados, e eles estavam admirados, com a sua inteligência e resposta, nós estamos a falar com aqueles, que eram os conhecedores da lei, que estavam lá no templo, os doutores, e Jesus está lá, no meio deles, e está falando com eles, num nível, de que, de tanta sabedoria, que eles estavam admirados, da sua inteligência e resposta, e quando Jesus, e quando a mãe, Maria, diz a Jesus, porque fizeste isto connosco, nós estávamos ansiosos, à tua procura, naturalmente, estavam preocupados, diz, que Jesus disse, que estava a tratar, dos negócios, do pai, quem era o pai, Jesus, quem era o pai, José, não, Deus, o seu, sendo ele o filho de Deus, aquilo que era, a divindade absoluta, diz que eles não compreenderam, mas Maria guardava, todas estas coisas, no seu coração, Maria foi acumulando, um conjunto de informações, que algumas, eu passei aqui, e ainda nesse texto, há mais uma, diz que Jesus crescia, e crescia Jesus em sabedoria, em estatura, e em graça, para com Deus e os homens, o seu procedimento, era notório, era notável, diante de Deus, sendo que ele próprio, era Deus encarnado, mas também diante, dos homens, e Maria percebeu-se, de tudo isto, então nós encontramos, aqui no relato, algumas coisas, muito importantes, que levaram Maria, a dizer, então aos serventes, fazem tudo, o que eles nos disser, em primeiro lugar, nós encontramos, durante o anúncio do anjo, quem era o menino, que ia nascer, Maria, tem uma concepção, um entendimento, de que aquele menino, era o filho de Deus, o Senhor Deus, era o trono, era o rei, e quando ela vai, ela vai visitar, Isabela, Isabela, cheia do Espírito Santo, fala para ela, e diz-lhe, que aquela criança, que estava nela, era o seu salvador, e quando nasceu, os áis contaram, coisas maravilhosas, visão que tiveram, Maria recebeu também, essa palavra, guardou no seu coração, durante a infância, e a adolescência de Jesus, seja no tempo, seja no seu procedimento, em casa, Maria podia-se perceber, da diferença, que aquele menino, tinha na maneira, e que ele foi crescendo, quando chega, nas bodas de Caná, e este texto, marca, o texto, que nós lemos no início, marca o início, do ministério de Jesus, o primeiro milagre, registrado nas escrituras, a escritura, registra que este é o primeiro milagre, então não aconteceu outro milagre antes, este é o primeiro milagre, e naquela, naquela situação ali, embora Maria, tenha tomado, por um momento, uma situação, uma posição, que Jesus precisou corrigir, e, para que Maria, entendesse, qual era a posição dela, ainda assim, ela voltou-se para os serventes, e disse, fazei tudo, o que ele vos disser, aquele momento, da vida de Maria, é muito marcante, porque, não só o início, do ministério do seu filho, em que ela, também, percebeu, que a partir daquele momento, o Senhor, Deus de toda a glória, estava tomando, a sua posição, ministerial, ele já era Senhor e Deus, Deus do ventre, ele já era Senhor e Deus, antes até, quando o anjo, veio anunciar, e ele é o Senhor, de toda a glória, mas Maria, foi, apontou, e mostrou aos outros, e apontou aos outros, quem era realmente, que tinha a primazia, que era o Supremo Senhor, de todas as coisas, aquele que era o Deus absoluto, aquele a quem, deveriam ouvir, não é ela, não aos discípulos, que estavam lá, não ao mestre Sala, não ao, porque era uma boda de casamento, não ao noivo, não à noiva, mas para Jesus, e ela aponta, e lhes fazei tudo, o que ele vos disser, o conselho, que ela dá aos serventes ali, é aquilo que nós, devemos receber, para a nossa vida, nesta manhã, nós devemos apontar, para Cristo Jesus, é certo, que hoje estamos, lembrando as nossas mães, e devemos fazer, devemos lembrar as mães, devemos lembrar, as nossas mães, devemos lembrar, as mães dos nossos filhos, e devemos lembrar, depende da situação, que você tiver, e devemos lembrar, outras pessoas, outras senhoras, que de repente, tomaram posição, onde hoje tomam, e que são cuidadosas, e carinhosas, para connosco, devemos lembrar, nesta manhã, com certeza, mas devemos lembrar, acima de tudo, que hoje é dia do Senhor, e nessa celebração toda, que fizermos, nós devemos apontar, sempre lembrar, que Cristo Jesus, o Senhor de toda a glória, é aquele que tem a primazia, sobre todas as coisas, esta tarde, se nos permitindo, o Senhor, esperamos que, aqui, a gente possa resolver, o problema, a técnico, durante o dia, nós iremos ter, uma mensagem, precisamente, sobre a supremacia de Cristo, Cristo, supremo, Senhor, de toda a glória, baseado em Colossenses, esta manhã, nós estamos trazendo, uma introdução, notando, e lembrando, as mães, e trazendo, um exemplo, tão bonito, tão claro, de Maria, a sua posição, como é que Maria, mãe de Jesus, agia, com relação a Jesus, há muitas dificuldades, que Maria passou, por certo, não só, porque às vezes, nós lembramos, e devemos lembrar, como é que, naquela tempo, uma mulher, virgem, uma mulher que, ela era virgem, sem dúvida, mas que, o Cedado, não estava a considerar assim, porque ela não era casada, e agora, ela aparece grávida, como é que as coisas funcionam, a situação deve ser difícil, ela pode ter chegado a todo mundo, e dizer assim, isso é um milagre, é o nascimento do Salvador, por certo, que a situação não foi fácil, José, até quis deixá-la, secretamente, sabemos pela escritura, mas o Anjo apareceu, e disse, não faças isso, então, a situação foi difícil, mas escuta, a situação não foi só difícil aí, a situação foi difícil, ao longo da sua infância e adolescência, muitas coisas aconteceram, Jesus não era, um bebê normal, porque Jesus era, 100% homem, mas 100% Deus, então, a situação sempre foi complicada, e ele mais ainda, quando ele vai, todo o caminho até ao Calvário, e a sua mãe o acompanha, mesmo lá na crucificação, a situação foi difícil sempre, ela passou momentos difíceis, mas ela claramente fez, aquilo que nós precisámos de atender, o mais precioso e mais belo, que Maria fez, e toda a sua vida, foi apontar para o filho, e não o filho dela, o filho de Deus, e esse é o ponto, que eu gostaria de fazer esta manhã, se você for lá atrás, e olhar o nosso cartaz, talvez você vai ter que voltar aí, talvez você não reparou na altura, nós colocamos, no nosso cartaz, da mensagem 2, do dia da mãe, nós colocamos, Maria, a mãe que apontava para o filho, mas o filho está com letra maiúscula, porque não é o filho dela, é o filho de Deus, sim, ela foi a mãe de Jesus, com certeza, mas é o filho de Deus, ela apontava para Jesus, o Senhor de toda a glória, aquele que haveria de nascer, aquele que era o Messias prometido, aquele que havia de vir, para salvar o seu povo, aquele que havia de vir, para dar a sua vida, em resgate de muitos, aquele que tinha sido anunciado, pelos profetas, aquele que era o Senhor, e Maria era a portadora, dessa boa nova, ela era a portadora, e conhecia aquele Jesus, aquele Senhor, o seu Senhor, e o seu Deus, porque Ele é Deus e Senhor da Maria, Ele é Deus e Senhor de toda a terra, mas que nós possamos, nesta manhã, reconhecer o Senhorio, a soberania, e a supremacia de Cristo, que nós possamos nos submeter a Deus, verdadeiramente, de todo o coração, e lembrarmos, aquilo que o Senhor Deus é, que neste dia, no coração de todas as mães, no coração de todos os filhos, no coração de toda a humanidade, possa haver, claramente, um entendimento, de que Cristo Jesus, é o Senhor, e Ele é o Deus de toda a glória, Maria apontou nessa direção, ela apontou para os serbentes, e disse, fazei tudo o que Ele vos disser, que você possa receber esta palavra, nesta manhã, na sua vida, e você possa fazer tudo aquilo, que o Senhor diz, que você possa conhecer a sua palavra, você possa o conhecer, e você possa verdadeiramente, se voltar para Ele, porque só nele, há a salvação, o Senhor Deus, se fez homem, para que nós, pudéssemos, ser feitos, filhos de Deus, o Filho de Deus, se fez homem, para que nós, pudéssemos ser chamados, filhos de Deus, a todos aqueles, que creem no Seu nome, que o Senhor, nosso Deus, nos conceda, nesta manhã, um coração, como o de Maria, voltado, para Cristo Jesus, um coração, que aponta, quem Ele é, que Deus, em Cristo Jesus, o abençoe ricamente, o fortaleça, e derrame a sua bênção, sobre a sua vida, nesta manhã, nós vamos orar, ao Senhor, eu vou orar, para que Deus, possa verdadeiramente, abençoar a sua vida, e possa você, verdadeiramente, perceber, nesta manhã, aquele, para quem, Cristo, para quem Maria apontava, Cristo Jesus, o Senhor, de toda a glória, oremos, Pai amado, Senhor, nesta manhã, eu te peço, ó Deus, que no meu coração, na minha família, na família Philadelphia, Philadelphia, New Jersey, em tudo, aqueles que nos estão a ouvir, possa haver, claramente, a exaltação, de Cristo Jesus, o Senhor, de toda a glória, e como Maria apontava, para o Filho, mas o Filho de Deus, nós possamos, nesta manhã, apontar, para Cristo Jesus, aquele, que é o Senhor, encarnado, aquele, que se entregou, por nós, e possamos, alegremente, com todo o nosso coração, glorificar, e exaltar, somente, a Ele, Senhor amado, eu te louvo, e te adoro, por Cristo, eu te louvo, e te adoro, pelo exemplo de Maria, eu te agradeço, Senhor, porque é tão claro, nas nossas vidas, o relato de Lucas, que nos traz, claramente, uma vivência, de uma mãe, apontando, para aquele, que é o Senhor, o Deus, todo poderoso, o Senhor, de toda a glória, obrigado, Pai, por Cristo Jesus, obrigado, por esta relação, esta manhã, Senhor, eu te peço, por o coração, de cada um, possa ser cheio, do teu Espírito Santo, e possa ser, como Isabel, reconheceu, que aquele, era o Senhor, aquele que estava, no ventre ainda, nós possamos, reconhecer, pelo teu Espírito Santo, que aquele, que se entregou na cruz, ressuscitou, o terceiro dia, é, o Filho de Deus, a ti, Senhor, a glória e o louvor, em nome de Jesus, amém, e amém. Nós vamos cantar um hino, juntos, o hino 20, da harpa cristã, que nos diz, Olhai para o Cordeiro de Deus, não podia ser mais apropriado, fantástico, minha esposa escolheu o hino, perfeito para a mensagem, louvado seja o nome de Jesus, vamos cantar, e assino, agora, com grande alegria, Olhai para o Cordeiro de Deus, Livres do pecado, vós quereis ficar, Olhai para o Cordeiro de Deus, Ele morto foi na cruz para nos salvar, Olhai para o Cordeiro de Deus, Olhai para o Cordeiro de Deus, Olhai para o Cordeiro de Deus, Ele somente vos pode salvar, Olhai para o Cordeiro de Deus, Se estáis cantados em hesitação, Olhai para o Cordeiro de Deus, Ele encherá o vosso coração, Olhai para o Cordeiro de Deus, Olhai para o Cordeiro de Deus, Olhai para o Cordeiro de Deus, Porque só Ele vos pode salvar, Olhai para o Cordeiro de Deus, Se estáis cansados e sem mais vigor, Olhai para o Cordeiro de Deus, Ele vos quer dar seu divinal amor, Olhai para o Cordeiro de Deus, Olhai para o Cordeiro de Deus, Olhai para o Cordeiro de Deus, Porque só Ele vos pode salvar, Olhai para o Cordeiro de Deus, Se na vossa senda sobras vem cair, Olhai para o Cordeiro de Deus, Ele com sua graça tudo quer suprir, Olhai para o Cordeiro de Deus, 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 Porque só Ele vos pode salvar, Olhai para o Cordeiro de Deus, Amém! muito obrigado por ter estado connosco nós tivemos que mudar então aqui por causa da nossa dificuldade esta é a nossa família aqui foi a família Val e hoje de uma forma especial que temos o dia da mãe estamos aqui a mami connosco nós estamos muito felizes pela mami aqui em casa e hoje é um dia especial nós iremos celebrar o Senhor Nosso Deus honrando a mami aqui na nossa casa nós queremos louvar a Deus cada dia e eu peço que você esteja tarde connosco mais uma vez desculpe pelo nosso problema aqui técnico, nós vamos resolver durante o dia assim nos permitindo o Senhor para logo à tarde dar tudo certo nós temos que mudar muita coisa porque a imagem está diferente etc mas nós estamos aqui para celebrar o Senhor consigo que Deus o abençoe em Cristo Jesus o fortaleça e lhe me revele Cristo Jesus Senhor toda a glória um feliz dia das mães para todas as mães o Senhor abençoe em Cristo Jesus Pai Tchau Tchau Tchau